Que a paz e a felicidade reinem em sua vida, neste lindo dia que se inicia. Que neste dia, Deus esteja no controle de sua vida. E tudo o que vier contra você, perca a direção. Desejo que o seu dia seja como a vontade de Deus. Bom, perfeito e agradável. Que Deus abençoe o seu dia. Bom dia.